Música Qual que é o seu nome mesmo? Beatriz Beatriz, levanta as mãos assim, Beatriz Conta pra gente então, Beatriz, vai lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Meu Deus Tá, faz assim, vamos computar uma mão só, Beatriz, vai lá 1, 2, 3, 4, 5 Abaixa, começa de novo, a outra mão 1, 2, 3, 4, 5 5 mais 5 10 Então vai lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Você tem 11 dedos? Vamos fazer o seguinte, Itaussani Beatriz, vem aqui um minuto Vai lá, vai lá Olha, você é muito privilegiada, sabia? Pode ficar mais um pouquinho aqui pro meio Porque a partir desse momento, você está participando do Show do Milhão E pergunta agora valendo 1 milhão Branca de Neve, tinha quantos anões? Edu, melhora aí, Edu, ajuda ela, Edu, vai Vamos lá, André Tinha que fazer aquela primeira, né? Faz uma outra pergunta aqui Vamos dar mais uma chance pra você Não sei se ela conhece Você conhece o James Bond? Já ouviu falar do James Bond? Sabe, né? Ele é o zero, zero Quantos dias tem a semana? Quantos dias tem a semana? Sete Sete, quais são? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta Sábado Sábado Conta, conta comigo, vai Segunda Não, é domingo, vai, conta Conta comigo, vai Segunda Não, é domingo Domingo, segunda, terça, quarta, quinta Sábado 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 Quanto? Seis, né? Quantos dias tem a semana? Conta, vai, fala, quais são? Segunda Segunda Terça Quarta Quinta Sábado 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 Está certo? Tem cinco Segunda Vai, vai lá Domingo, vai Domingo, vai Domingo, segunda Segunda, terça, quarta, quinta Sábado Está faltando? Tá Qual? Qual? Não sei Tudo bem? Sim O que aconteceu? Minha bunda O que aconteceu? Machucou Foi você? Não Quem que foi? Foi você? Não Foi eu Tá, não, mas o que aconteceu? Fala Ela me machucou Quem machucou? Foi você? Não O que aconteceu com você? Machucou Quem machucou? Ela Troca, troca aqui vocês É melhor trocar de lugar É Não, porque às vezes Seu nome qual que é? Sofia Sofia, linda Você veio com quem? Meus pais Seus pais Cadê os pais da Sofia? Estão ali, ah, legal Está gostando do show, Sofia? Sim Legal Seu nome? João João, você veio com quem? Com a galera aí, né? Legal, quem veio com o João aqui? Levanta a mão, legal E o seu nome? Julia Julia Julia, veio com quem, Julia? Família do João Ah, foi pra tu? Quem? Ele João O que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada Quem que foi? O que aconteceu aqui com você? De novo? O que aconteceu? Ele, ué O João O João E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo Se inscrever no nosso canal E se vir ao próximo vídeo